Os corinthianos, filhos de rapariga, cês vão ver, meu irmão Isso não fica assim, não Cês podem ter ganhado o outro Mas na porta cês vão se lascar Ah, vão se lascar Seus bandos de pau no cu, na terra da luta cês vão perder Esse título cês não ganham mais, não Seus bandos de gabar Pau no cu, filhos de rapariga Tchauzinho, bosta